Esse é o rei da cacimbinhos, parando de amor Toda vez que tu pede eu topo Hoje a noite rola um tricô Me pede eu vou te amar Me pede eu vou te amar Me pede eu vou te amar Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quarto e vem no jeitinho De pente alongado, bigordinho fininho Assim tu me fez rosar, baby Tu me fez rosar, baby Trão, São Paulo Eu era que é luz Toda vez que tu pede eu topo Hoje a noite rola um tricô Me pede eu vou te amar Me pede eu vou te amar Me pede eu vou te amar Me chama de amor Me pede com carinho Me foca que eu gosto Pena escuro e ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quarto e vem no jeitinho De pente alongado, bigordinho fininho Assim tu me fez rosar, baby Tu me fez rosar, baby André Cedis O mural de Ipicoara Tchau Tchau Tchau.